Oi, queris! Já ouviram falar de fixador? Bom, eu já ouvi muito na perfumaria e eu quero dizer que isso é um mito. Eu vou explicar para vocês o que eu acho que aconteceu aqui no Brasil, porque essa história de colocar um fixador na fragrância é bem brasileira. Aliás, os brasileiros adoram criar mitos, né? Nós todos. A história do fixador, eu acho que surgiu nos anos 70, mais ou menos, quando havia uma dificuldade muito grande da gente ter fragrâncias internacionais aqui no Brasil. E algumas empresas, lojinhas, principalmente em São Paulo, que foram abertas naquelas ruas das essências, vendiam o que eles chamavam de essências em frasquinhos bem pequenos, de forma que você podia compor o seu perfume. Eu me lembro, eu acho que foi no final dos anos 70, eu cheguei a comprar Chanel 19. Era lá uma essência de Chanel 19 e você comprava um frasquinho chamado fixador. E você inventava o seu perfume, você fazia a sua composição e brincava de perfumista ou de alquimista. Bom, gente, quero dizer para vocês que só saía besteira, né? Só saía coisa ruim. Mas eu acho que uma coisa ficou essa ideia de que na perfumaria tem um ingrediente mágico chamado fixador. Não tem, gente. O que existe é uma composição de ingredientes de base, de fundo, que fixam mais ou menos uma fragrância. Por exemplo, uma fragrância que é bem baseada em musk, ela vai ficar rentinha a sua pele e vai ter uma fixação baixa. Agora, se a sua fragrância for baseada em madeiras, madeiras opulentas, sândalos, patchouli, se ela for um chipre, a chance de ela durar muito mais vai ser enorme. Então, um fixador é mito, mas a fixação está em muitos ingredientes de fundo das fragrâncias. Então, preste atenção na sua fragrância. Leia sempre a pirâmide olfativa. Se ela contiver ingredientes como madeiras, patchouli, sândalos, resinas ou poponax, isso vai fazer a sua fragrância durar muito. Ok? Leia sempre a pirâmide olfativa.